Cuida galerinha Fazendo aqui um teste a quase de noite Carabina Nitro X900 É o mesmo Nitro X1000 Galera, só muda o peso Eslug aqui É o eslug do Parceiro Ivo 20 Costumado a tirar com 20 e 50 17 e 20 17 e 20 Galera, o peso Agora vamos ver aqui o agrupamento 10 a 12 metros Delfim não fala em polícia não Não fala em polícia aqui Eu já ia correr Eu estou aqui no meio da rua Aí galera Eu dei aqui galera 8 tiros aqui Aqui tinha marcado Feito uma manchazinha aqui Essa carabina aqui galera Ela é muito boa Chumbapê Já desse eu atirei com 20 e 50 Eu estava atirando com 20 e 50 E ela ainda estava agrupando 10 metros né Logicamente né Mas é impressionante Está aí ó Saiu dois tirinhos aqui E na mira aberta Os outros estão tudo aqui dentro Mira aberta Carabina Spring Beleza Para mim está excelente Top de maria Essa carabina Fiz essa uma PCP dela Meu amigo Pense no cano Muito boa Essa carabina aqui Muito boa mesmo Segundo o relato O carro dela é de 68 quilos E ele diz que é 70 né Mas está aí galera Show Desluxo do parceiro Ivo Testado e aprovado Mais Spring aí ó